E com a eleição do republicano Donald Trump, o mundo volta os olhos sobre os Estados Unidos para pensar as consequências que esse resultado pode ter para o próprio povo norte-americano e para o mundo. Sobre isso, nós conversamos agora com o advogado constitucionalista Hugo Albuquerque. Doutor Hugo, o que levou Trump novamente ao poder? O descontentamento com a política atual é um dos principais pontos. Quais que são os outros que pesaram? Boa noite. Boa noite, Tihana. Boa noite a todos que assistem o seu jornal. É sempre uma honra estar aqui na TVT. Então, eu acho que o principal fator foi a guerra na Ucrânia. E os efeitos econômicos da guerra na Ucrânia, primeiro como processo de inflação que corroeu o salário dos trabalhadores, num segundo momento, levou ao governo Biden, na impossibilidade dele se retirar da guerra por procuração, que ele não põe tropas diretamente, mas coloca muito dinheiro, muito armamento. Eles, basicamente, resolveram aumentar a taxa de juros, que conteve, mas conteve como mascaramento à inflação local. Isso gerou um endividamento das famílias e diminuiu o crescimento econômico. Então, em 2022, a gente testemunhou um processo de muita inflação que corroeu o valor dos salários. E, em 2023 e em 2024, testemunhamos a estagnação econômica e o aumento do endividamento familiar. Isso transformou, para vocês terem uma ideia, o salário médio nos Estados Unidos, hoje, ele é menor do que ele era no último trimestre, sob o governo de Donald Trump. Isso marcou essa virada e essa vitória impressionante, não somente no colégio eleitoral, também no voto popular e com uma votação expressiva em grandes cidades, o que não é normal do fenômeno do trumpismo. E o medo de um conflito interno dentro dos Estados Unidos? Isso pode ter influenciado aí esse resultado? E o que significa, para a economia americana, a eleição de Trump? Eu acredito que o conflito interno é algo que se coloca, mas ele é um pouco menos provável do que na antiga Guerra Civil, porque é uma disputa muito mais entre campo e cidade. No atual quadrante histórico, com o avanço do trumpismo nas cidades, a chance de um conflito, digamos, geográfico, como já aconteceu, a clássica Guerra Civil do século XIX, que nunca foi realmente resolvida, mas isso está um pouquinho mais distante agora. A gente pode ter um aumento da violência política segmentada num caráter molecular. Do ponto de vista econômico, nós não temos muita clareza, porque o Trump não tem um plano muito claro, e a característica de gestão econômica do Donald Trump, ela é baseada em medidas ad hoc, medidas arbitrárias, casuísticas. Agora, a gente tem alguns indicativos. Um deles é que se o Trump distensionar algumas guerras, como a guerra na Ucrânia, por exemplo, que é uma guerra entre a Federação Russa e a OTAN, travada com o exército ucraniano no território ucraniano, nós podemos ter um cenário de diminuição da inflação global e, consequentemente, dos juros, mas resta uma dúvida se a administração Trump irá ao campo de batalha contra o Irã, o que terá o efeito inverso. Se, por outro lado, Trump mantiver a política de tarifação dos produtos chineses que ele iniciou, Joe Biden manteve, se isso continuar, também vamos ter um fenômeno inflacionário. Então, pode ser que esse voto de confiança surpreendente que foi depositado no Donald Trump, ele seja rapidamente revogado graças à situação grave da classe trabalhadora americana hoje. Há uma epidemia de consumo de opioides, há uma crise na classe trabalhadora. Eu digo que é surpreendente a votação pelo tamanho dela, não a vitória. Quem realmente acompanha a política americana cotidianamente sabe que ele era favorito e que se criou uma ilusão de que Kamala Harris poderia vencer. Agora, claro, a vitória foi maior do que o esperado, com a votação de setores que não votavam nele, setores urbanos e setores de trabalhadores, o que ilustra a gravidade da crise socioeconômica nos Estados Unidos hoje. Você comentou aí sobre o conflito na Ucrânia, né? Muda alguma coisa no conflito na Ucrânia, a guerra? E no conflito na Palestina, a vitória do Trump significa alguma mudança? Na Ucrânia, possível que sim, porque há uma contradição muito importante entre Estados Unidos e Ucrânia, entre o governo Zelensky e o Trump. Lembremos que o impeachment que Donald Trump quase sofreu no final do único mandato dele, no mandato anterior, foi causada por uma denúncia que provavelmente o presidente da Ucrânia, o atual presidente, Vladimir Zelensky, fez contra a tentativa de chantagem que Trump tinha realizado naquele momento, porque Trump queria informações do governo ucraniano a respeito das operações da família Biden na Ucrânia, numa conexão com a importante empresa de gás local, a Burisma. Então, há uma rivalidade pessoal, há uma contradição, um antagonismo pessoal entre Trump e seu esquema político e o presidente ucraniano. Mas nós sabemos que há vários outros fatores. A indústria de armas americana vai bem, obrigado. Então, como é que você pode parar um conflito dessa escala que rende tantos e tantos bilhões para esse ramo importante da economia americana? O governo, infelizmente, mas é um ramo importante, sem que haja alguma consequência. Então, Trump vai ter de buscar um acordo interno para conseguir esse acordo externo. A vontade dele, no entanto, é encerrar esse conflito, inclusive porque ele não tem uma política muito favorável à OTAN nem à Europa. Já a Palestina, a coisa tende a seguir na mesma direção. Não podemos nos esquecer que os democratas apoiaram o massacre de palestinos, forneceram armas, fornecendo armas para Israel e nada indica que Trump vai parar por aí. Mas a grande questão é saber se haverá um conflito regional na Ásia Ocidental, antigamente chamado de Oriente Médio. Isso é uma dúvida, mas o atual vice de Donald Trump, o Vence, ele deu uma opinião de que talvez isso não aconteça, porque ele é ligado, ele é senador, ele é ligado aos setores da indústria americana de alta tecnologia e também ligado à FIA, isso é um dado público. Então, isso indica que pode haver algum tipo de distensão na Palestina, embora a posição de Donald Trump seja uma posição muito ruim, como a de Joe Biden e de Kamala Harris também é muito ruim. Mas a gente tem expectativa de algum tipo de resolução no conflito ucraniano. Rapidinho aqui para a gente fechar, é a segunda mulher que não chega à Casa Branca concorrendo com o Trump, o resultado também pode ser aí um indicativo de uma resistência a uma mulher e, nesse caso, uma mulher negra a ocupar o cargo? Sim, sim. A política americana, ela, embora em nível legislativo e local não seja tão machista quanto a política brasileira, ela, no que diz respeito ao topo do poder, ela é bastante machista, inclusive porque muitos presidentes têm origem no exército, na guerra, no setor empresarial, que são meios nominados por homens. Então, aí você percebe uma faceta. Talvez seja mais fácil uma mulher se eleger presidenta do Brasil, como já aconteceu, do que nos Estados Unidos, mas isso vale para a França também. Então, o céu é bom, mas ele não é perto. E esse tipo de fato dá o que pensar. É claro que a derrota da Câmara não se deveu somente a isso, mas, evidentemente, há uma resistência, inclusive, da parte das próprias mulheres americanas. O voto das mulheres brancas nos Estados Unidos é um voto conservador, tá? O voto feminino é mais progressista que o voto masculino, porém, por conta do papel das mulheres negras e mulheres hispânicas, que, em geral, são da classe trabalhadora. A gente também tem de analisar esse ponto. As mulheres brancas não foram muito simpáticas à campanha da Hiller nem da Kamala Harris. Muito obrigada, doutor Hugo. Boa noite. Imagina. É uma honra estar aqui.